Música O vice-governador José Paulo Cairoli iniciou nesta segunda-feira o roteiro de visita a 10 cidades do interior em que irá apresentar o plano de modernização. O primeiro município foi Pelotas, região sul do estado. No encontro, empresários, representantes de entidades locais e lideranças políticas. O vice-governador explicou detalhes do plano que engloba 40 medidas. Nós estamos apresentando um pacote de medidas extremamente de estrutura do estado. Ele é muito profundo, é o pacote mais profundo de estrutura do estado, onde nós estamos conversando com toda a sociedade. Estamos ativamente falando com cada setor. E o funcionário público também tem participado. É uma função da Casa Civil, nós determinamos o que cada um faz dentro desse processo, o prazo de tempo é exíguo e exige um esforço de cada um de nós para mostrar a real situação do estado e o nosso pacote, que tem o intuito de olhar um estado de futuro e não esse estado que é dentro de si, estado dominado por corporações. Nós queremos um estado voltado para o futuro, voltado para atender as pessoas que mais necessitam. Todos os projetos de lei foram protocolados na Assembleia Legislativa, com pedido de urgência e devem ser votados entre os dias 20 e 23 de dezembro. Essa presença do vice-governador aqui e em todos os outros municípios que ele vai se fazer presente é extremamente fundamental para vir pessoalmente esclarecer as medidas que estão sendo tomadas, porque são medidas duras, mas são medidas extremamente necessárias e quase tardias. Outros governos já deviam tê-las tomadas para que não chegássemos onde chegamos. Isso é de suma importância que ele pessoalmente percorra o estado levando essas mudanças e comunicando e transmitindo a necessidade delas. Ainda na segunda-feira, Cairoli esteve no município de Rio Grande. Bagé, Uruguaiana, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Cruz Alta, Erestim, Passo Fundo e Santa Rosa fazem parte do roteiro que segue até o dia 14 deste mês.